Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vamos lá família, quem quer batalha magra e dá sangue Ei, ei, ae, só quem tá vivo vai acompanhar agora, entendeu? É só os índios mais pesados da tribo que incendia em sua batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendia em sua batalha Isso é batalha Tá ligado mesmo, veja bem Cê até falou que eu sou um bom jovem, mas tá suave, então não se carregue Eu sou um bom jovem, cê é um maldito jovem do reggae Então, só pra quem entende agora não, tá tenso? Cê só se fode nessa merda, igualzinho o fudêncio Só que cê tá ligado nesse free Você não é corrado e nem fudêncio, mas é cheio de mimimi Então, cê tá ligado mesmo, papará Com uma rima barata, igualzinho o Baltazar Então, não sei se sabe, tá ileso Maldito jovem do reggae, agora na batalha, desde preso Então, cê tá ligado mesmo, sim, que vai no free E você sabe, cê não vai até o fim Então, independente, cê não é MC Chama o gordinha vacilão e chama o tenente Kevin Cala a sua boca aí, seu pau no cu Eu quero que você se ferre Mimimi, cê é vocabulário de rapper BR Aí, é mimimi que 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 é o caralho Tu não sabe de onde eu vim, quer optar, pra onde eu vou Amigo, só te dou um recado, não se faz de bom, caso contrário, vai virar um pão que o Kenai amassou Aí, olha a intercalada pra você que gosta, amiga, agora eu faço uma pronta proposta Aí, na moral, no improvisado, você quer me ganhar, eu acho que eu assumo até tá bolado Aí, presta atenção, eu falo pra tu, fez a fusão com o tchacará dos elementos, enviou a kunai no cu Aí, engasta os amigos agora e vão mantendo meu freestyle, sempre trazendo convicção Eu falei que você era um bom jovem, cê tá ligado, mano, que você é um cavaleiro nobre Mas presta atenção, salve pro meu sobrinho Caleb, lembra que pra chegar no topo tem que sustentar a plebe Vamos lá Barulho para cima do Reféu Kenai 1 a 0 Kenai, recomece, filho Aí, família Geral, geral, vai Roo, ro, 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 ro É que, é que, é que, é que, é que Esse é o rap, ó, quem gosta de mandar, só as rimes intercaladas Pega no mic, ponte da base, mas no final não fala nada Os caras, tô pensando que é só pegar e fazer uma levada maneira Toda terça-feira, pega no mic, só fala as negras E só manda besteira, só fala bombeira esse cara Cê sabe que minha rima é rara Agora vai tiro na cara Vagabundo, tu se prepara Cê tá ligado, irmão? Presta atenção Que a minha rima é mais rápida que eu pala 2.0, na rima eu fico de lero Toma cuidado com o que tu fala Agora, amigo, cê sabe que agora o meu fuzil canta Enquanto isso, chega a sua visão e se adianta Aí, cê tá ligado, irmão? Aqui na improvisada, você olha e dá risadinha Enquanto isso, meu G3 dá gargalhada Mata ele! 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 Você é um opala Só que eu vou ser franco Um opala no meio dessa greve Quem atropelar não pega com tranco Então, cê tá ligado, mermo? Acabou gasolina Não vai dar que tanque de opala Não é pequeno E você fala de Assuma Então, independente, você perde essa batalha e Assuma Sabe por que eu falo? Você não se vira Assuma falou pra cria dele Mira e depois atira Mirai! Não sei se tá ligado, você cai E tem coragem mesmo de falar que é o Kenai Então, você se fode com a rima do Kenai Eu sou Assuma e me respeita Porque eu pego a Kurenai Vamos para a votação Barulho para as rimas do Kenai Reféu! Kenai! Reféu! Tá em um lugar diferente, mano Gritando Mãos para o Kenai Mãos para o Kenai Mãos para o Reféu Do Kenai, família Kenai e Kante na final! Fala pra cá, Kante!